Seguinte, tô sabendo aqui que dona Carolina Ferraz descobriu quatro mulheres que não deixam a grande cidade de São Paulo parar. Isso é porque é verdade, viu, Edu? É, elas trabalham, gente, no metrô da cidade de São Paulo, nas mais diversas funções. São guerreiras e algumas delas trabalham até de madrugada e olha, todos os dias. Nós estamos no metrô de São Paulo, o maior, mais movimentado sistema metroviário da América Latina. E aqui, gente, durante o dia, passam cerca de quatro milhões de pessoas. São pais, professores, enfermeiros, pessoas comuns que vêm e vão em direção às suas vidas, pessoas que usam o metrô como seu meio de transporte. E é aqui, na sala central de comando, que toda a organização e gerenciamento disso tudo é feito. E a gente vai hoje conhecer algumas mulheres que fazem parte desse universo. É muito tenso esse seu trabalho? Uma grande responsabilidade, né? Nós temos hoje no sistema uma capacidade para carregar por dia quatro milhões de pessoas. Então, normalmente, a gente tem uma elevada taxa de atenção, principalmente. E aqui vocês monitoram tudo o que está acontecendo? Isso. Aqui é o controle da linha 1 azul e eles ficam de olho nas câmeras, na distribuição dos trens. O metrô de São Paulo possui seis linhas, 89 estações. Se estende por 100 quilômetros, é o maior do Brasil. Mas está longe de ser o maior do mundo, que fica na cidade de Xangai, na China, que possui 14 linhas e um transporte diário de cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas. Você acha que as mulheres têm uma capacidade maior de administrar momentos de tensão? Ou você acha que é independente ser homem ou mulher? Eu acho que isso é realmente uma conquista do ser humano, né? Independente de ser homem ou mulher. A gente consegue trabalhar, a gente mulher, né? Consegue trabalhar tão bem quanto os homens, ou tão mal, dependendo da preparação da pessoa para aquele tipo de trabalho. Sobra tempo para você brincar com o seu filho, para você cuidar de você, para você namorar? Como você administra o seu tempo fora daqui? Com certeza sobra tempo, sim, graças a Deus. Eu tenho um filho maravilhoso, ele tem oito anos, o nome dele é Akira. A gente consegue passar o nosso tempo livre juntos, graças a Deus. A gente precisa fazer uma programação diária, né? Então, quando eu estou aqui, minha família sabe que eu estou dedicada para o trabalho. E quando eu tenho o meu tempo livre, eu procuro também me dedicar plenamente para eles. E aí, com certeza, a gente consegue ter um convívio familiar bem legal. Essa é a Mary Ellen, nossa operadora de trem. A gente vai conversar com ela. E esse é o marido dela, o Gilberto. Os dois são operadores de trem e se conheceram aqui no metrô. É verdade? É verdade. Vocês estão juntos há quantos anos? Há seis anos. Então, vocês são o que nós podemos dizer? Um romance de metrô. Pois é. Exatamente. Um operador de trem, ele tem que estar capacitado, caso haja alguma falha técnica, algum problema. Imagino que seja uma coisa rara. Mas caso isso aconteça, você tem que descer do trem, consertar e fazer algum reparo? É, não é consertar. É tomar alguma medida necessária para o trem continuar andando. Então, às vezes, é uma moedinha que impede o fechamento da porta. A gente, com autorização, na necessidade, a gente tem essa capacidade de ir lá, avaliar a situação, tomar as medidas que a gente tem, treinamento para isso e continua com o trem seguindo. Qual a velocidade média de um trem? Aqui na linha verde, uma velocidade média de 40, 60 km por hora. Gente, é impressionante. A gente tem uma sensação de que o trem está muito mais rápido do que de fato ele está, né? Parece que ele está 80 km por hora. Quando ele vai entrar na estação, visualizando a plataforma, ele também tem uma velocidade e vai reduzindo, porque é automático. Eu vou pegar o comando do trem, se necessário. Por isso que eu estou aqui, para monitorar e, se necessário, eu pego o comando. Tem rato aqui embaixo? Não tem rato. Não tem rato? Eu estou há quase seis anos, eu nunca vi um rato nem uma barata no túnel. Que maravilha! Vamos descer. Quando a noite chega e o movimento diminui, elas surgem. As pessoas que cuidam da higienização dos vagões, como eles dizem, dos carros. A gente vai conversar com a Cátia e ela vai contar para a gente como é a rotina dela, como é o dia dela, fazendo a limpeza e a higienização dos carros aqui do metrô. Tudo bom? Cadê a Cátia? Oi, sou eu. Oi, Cátia, tudo bom? Eu estou bem. Agora é assim, né? Cátia, essa aqui é a sua equipe? Essa é a minha equipe. É. Todos os dias, ao final do dia, os carros, os trens, eles vêm para cá, para o pátio, para vocês fazerem a higienização. Todos os dias, né? De domingo a domingo. Todos os trens, das 22h até as 6h da manhã. Como é a sua vida fora daqui? Chego em casa mais 6h30, 7h, ainda vou para a academia. Jura? Jura, eu faço tudo isso, vou para a academia, eu faço mercado durante o dia, eu cuido da minha casa, lavo, passo, cozinho, né? Faço toda essa rotina. Aí chegar no final da tarde, tomo um banho e vou descansar. E qual é o critério que vocês utilizam para a higienização? Vocês higienizam absolutamente tudo? Tudo. De teto a chão? A chão. Tudo. Ferro, banco, piso, encosto, tudo. São quase 2h da manhã, a estação está fechada, vocês podem ver, ó, não tem ninguém. A gente vai conhecer a Vivi. A Vivi é mais uma mulher que trabalha no metrô aqui de São Paulo. Sou a única mulher que faça esse tipo de inspeção. Então mostra para mim como é que é o seu trabalho. Vamos conhecer, gente. Eee! Vamos lá. Eu estou realizando o sonho e a fantasia de muita gente disso, eu tenho certeza absoluta. Vamos embora. Vamos lá. É com a lanterna que você vai verificando o trilho, as placas, a castanha, aqui que prende o clipe, castanha, o parafuso, se está tudo em ordem, o terceiro trilho. Se eu caio no trilho, até aqui tudo bem, não vai acontecer nada, eu posso machucar, mas não vou morrer. Aqui também não. Agora, se eu caio aqui no terceiro trilho, que é onde corre toda a energia, que é fundamental para que os trens se movimentem, com certeza a chance de que eu tenha no mínimo um acidente grave é enorme. Gente, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, é isso que eles falam de energizar e desenergizar. Aqui dentro do que eles chamam de terceiro trilho, passa 750 mil watts de energia direto. É muita energia elétrica. E ser a única mulher que ocupa esta função, tendo colegas só homens, isso te cria algum tipo de visão diferente? Se teus amigos brincam com você, os teus colegas pegam no seu pé? Não, é tudo muito assim... Gente boa, todo mundo tranquilo. Gente boa, sim, sim. A mulher aqui no meio masculino veio para somar. A gente tem uma visão muito detalhista, né? O homem, ele é muito focado no trabalho. São duas visões diferentes que, ao meu ver, elas se complementam. Então, assim, o desafio é mostrar para as pessoas que você ter uma equipe heterogênea, com mulheres e homens trabalhando em conjunto, você só ganha com isso. Que tal agora acompanhar os bastidores dessa reportagem? Já está no ar mais um capítulo do meu diário, o Diário da Carolina. Lá você vai ver imagens inéditas de como essa matéria foi gravada. Mire a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse r7.com.br canal Domingo Espetacular. Aproveite e se inscreva no canal. É o Domingo Espetacular durante toda a semana na sua casa.